Professor, é possível que alguém que possui autorização para portar arma responda criminalmente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo? Olha, já vou te adiantando a resposta. Pode ter certeza que pode responder sim. E as circunstâncias você irá aprender na superaula de hoje. Afinal, após estudar no sexto episódio as consequências do descumprimento de normas administrativo-regulamentares que poderiam ocasionar a cassação ou a suspensão da autorização de porte e do registro de arma de fogo, além da própria apreensão da arma, no episódio de hoje da série Como Assim, Professor? iremos além, uma vez que temos o objetivo de aprofundar ainda mais o conhecimento dos meus superalunos e das minhas superalunas na análise da legislação de porte de armas. Contudo, agora, explorando o tema sobre a vertente dos aspectos jurídico-penais com o intuito de verificar em quais circunstâncias o detentor da autorização de posse e do porte de arma poderia eventualmente estar praticando o crime. Então, já deu para anotar que a aula de hoje, voltada para analisar os principais crimes da 10.826 de 2003, é imperdível e você precisa assisti-la até o final. Haja vista que, dentre outros temas, o Superprofessor Santiago vai te ensinar e passar as dicas mais importantes a respeito do mais adequado enquadramento das condutas, do crime de posse irregular ou porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, de uso restrito ou de uso proibido. E atenção! O ponto crucial do nosso episódio, e por esse motivo, principalmente os meus alunos que já têm o registro ou porte, estão aqui justamente para entender como seria possível se praticar aqueles crimes, mesmo sendo detentor das devidas autorizações administrativas. E também, nosso encontro é extremamente relevante para aquele que possui arma e não adquiriu o certificado de registro ou autorização para o porte. E o professor Santiago vai explicar tudo, tudinho, o que você precisa saber acerca do tema, sem esquecer de expor os mais relevantes reflexos das recentes alterações na legislação que definem os crimes hediondos e que possuem relação direta com a posse e o porte ilegal de armas. Mas antes de começar, meus superalunos, minhas superalunas e também você, que mesmo não sendo da área jurídica, sempre prestigia nossas publicações. Vocês já sabem, nos sigam no Instagram e no Twitter, Professor Santiago Oficial, e também no Facebook e no TikTok. Ah, e se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí em nosso canal do YouTube. E não esqueçam de ativar o sininho, para vocês serem informados, sempre em primeiríssima mão e com exclusividade, assim que nossa equipe, nosso superdiretor, postar uma nova aula. Se gostarem, deixem sempre o seu like, porque o nosso novo episódio, vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. De imediato, é imperativo destacar que os principais tipos penais que envolvem o uso de arma de fogo estão previstos na Lei nº 10.826, de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Armas. Todavia, vale ressaltar que há inúmeros outros dispositivos penais que também estão vinculados ao uso de arma de fogo, principalmente aquelas de uso restrito e proibido. Porém, trataremos desses outros tipos penais em uma aula específica. Dentre os crimes previstos na Lei nº 10.826, vamos estudar os crimes de posse ilegal e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, dispostos nos artigos 12 e 14, e também os crimes de posse ilegal e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Iniciando nossos estudos no capítulo dos crimes e das penas, a principal observação é que minhas futuras delegadas e meus futuros promotores deverão dar atenção de respeito à classificação do tipo de arma que for encontrada com o sujeito ativo. Sendo a arma de uso permitido, imediatamente estaremos passíveis de enquadrar a conduta do agente nos artigos 12 e 14. Porém, caso a arma seja classificada como de uso restrito ou proibido, afastaríamos a tipificação dos artigos 12 e 14 e passaremos exclusivamente para o artigo 16, tanto para a posse quanto para o porte de arma. E meus alunos, sempre curiosos, já devem estar se perguntando qual seria, após as inúmeras alterações nos decretos de regulamentação da lei, a referência técnica que dispõe acerca da categoria e da classificação das armas de fogo. Super alunos, excelente questionamento! Assim sendo, para aqueles alunos que pretendem se aprofundar ainda mais no assunto, já anotem aí como referência dois decretos. O mais recente, o decreto 10.627 de 2021, porque ele modificou praticamente todo o anexo 1 do decreto 10.030 de 2019. Esse importantíssimo decreto aprova o regulamento de produtos controlados e dispõe, entre outras coisas, sobre os princípios, as classificações, as definições e as normas para a fiscalização de produtos controlados pelo comando do Exército. E a partir de agora, a primeira conduta típica que iremos conhecer é o crime de posse regular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12. Assim, pratica o crime o agente que possuir ou manter sobre sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, que é o que estamos estudando agora, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, punindo-se a conduta com pena de detenção, de 1 a 3 anos e multa. Portanto, vamos desdobrar o dispositivo para facilitar a compreensão do artigo. Nosso aluno já percebeu que o crime está diretamente vinculado com o Certificado de Registro de Arma de Fogo, ou seja, em tese, quem é detentor do registro não praticaria o crime, caso mantivesse a arma exclusivamente nos locais citados. Portanto, conforme aprendemos no sexto episódio, e o link para acessar o episódio já se encontra aqui embaixo nas descrições, o proprietário detentor do Certificado de Registro de Arma de Fogo está autorizado a manter a arma exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência destes, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Ainda assim, relembre-se que, no que tange aos residentes de áreas rurais, para fins dos direitos relacionados à titularidade do registro de arma de fogo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural, isso conforme a hipótese de interpretação autêntica, incluída pela Lei nº 13.870, de 2019, a revelia de toda a discussão que o tema acabou por suscitar. Por outro lado, se o agente não possui o devido Certificado de Registro e possui ou mantém uma arma de fogo de uso permitido em casa ou no local de trabalho, mesmo sendo proprietário, estaria praticando o crime previsto no artigo 12, da 10.826. Sendo a arma classificada como de uso restrito ou proibido, atenção, o nome do crime e o artigo já seriam alterados. Enquanto no artigo 12 fala-se do crime de posse irregular, no artigo 16 já passamos a utilizar a expressão posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E no caso da arma vir a ser de uso restrito, a pena passa a ser de 3 a 6 anos de reclusão e multa. E caso a arma seja de uso proibido, a pena passa a ser de reclusão, de 4 a 12 anos. Mas preciso que os meus alunos estejam muito atentos para outra modificação fundamental para o enquadramento da conduta do agente. Uma vez que, enquanto no artigo 12 os núcleos verbais se esgotam nas condutas daquele que possui ou mantém arma em casa ou no local de trabalho, aqui o legislador ampliou o alcance da norma e acrescentou algumas condutas que precisamos destacar. Pensem com que no artigo 16, por isso o agente que possui ou mantém arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Todavia, o dispositivo é acrescido das seguintes condutas que não podem passar despercebidas. Destacando-se os núcleos deter, terem depósito ou manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por outro lado, quando se fala do porte ilegal de arma, estamos nos referindo às armas que ultrapassem os limites da casa, do local de trabalho ou, no caso dos proprietários rurais, da propriedade. Aliás, o modelo empregado pelo legislador, seja no artigo 14 como também no artigo 16, determinou o fim da antiga clivagem entre estar com a arma para pronto uso e ao alcance, caracterizando efetivamente o porte ilegal de armas. Essa discussão, já há algum tempo, meus alunos, vocês já sabem que ela não faz o menor sentido. Portanto, pratico o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da 1826, com pena de reclusão, de dois a quatro anos e multa, o agente que portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E se tratando de arma de fogo de uso restrito ou proibido, o enquadramento desloca-se para o artigo 16, fazendo surgir o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme prevê o capte do artigo, com pena de reclusão, de três a seis anos e multa. Isso para o sujeito que possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No outro sentido, o porte ilegal de arma de uso proibido encontra-se com os mesmos núcleos verbais previstos no artigo 16, porém em seu parágrafo segundo, com pena prevista de reclusão, de quatro a doze anos. Todavia, a diferença interpretativa dos tipos penais previstos na 10.826 de respeito justamente aos aspectos jurídicos que iremos discorrer a partir de agora. Isso porque as principais dúvidas na exegese do disposto nos artigos 12, 14 e 16 não estão no enquadramento das condutas nos casos concretos, principalmente quando a gente não possui autorização de porte ou registro de arma, mas sim, e é isso que interessa aos meus superalunos Brasil afora, é a presença dos elementos normativos do tipo nos crimes previstos na lei de porte de armas. Professor, mas quais seriam esses elementos normativos do tipo? Meus alunos, excelente intervenção. Percebam que nos três dispositivos que citamos, o legislador exigiu para imputação da conduta ao agente que ele tenha incorrido no tipo penal ao agir em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante o artigo 12, ou sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os artigos 14 e 16. Assim, os meus alunos que já acompanharam a superaula número 6 devem estar associando as regras e determinações impostas aos detentores da titularidade do registro de arma ou do porte que, mesmo tendo os documentos que lhes autorizariam a permanência com a arma em sua casa ou no trabalho, ou o porte fora da residência, por exemplo, caso deixe de cumprir as regras estabelecidas nos decretos que a regulamentam, estariam passíveis automaticamente de serem enquadrados, respectivamente, nos artigos 12, 14 ou 16 da 10.826, conforme o caso, obviamente. Vejam que a questão é de suma importância e vem sendo negligenciada por muitos detentores da autorização de porte e do certificado de registro de arma de fogo. Apenas a título de ilustração, recorde-se às determinações regulamentares que vedam a presença dos titulares de autorização de porte de arma em locais específicos ou mesmo ao serem detidos ou abordados em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. É exatamente isso, meus superalunos, minhas superalunas. Quaisquer das regras previstas para posse ou porte que estudamos no sexto episódio, se beber, não porte armas, podem conduzir o agente à responsabilização penal pelo crime de posse irregular ou ilegal ou posse ilegal de arma de fogo. E, por fim, ainda acrescentes, atenção, que os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido passaram a ser caracterizados como crimes hediondos em função das alterações incluídas pela Lei 13.964 de 2019, na Lei 87.2, que define os crimes hediondos. E agora que chegamos ao final do nosso episódio, não esqueça de se inscrever em nosso canal e já vão deixando aí os seus comentários, suas observações, dúvidas e sua compreensão acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los aqui comigo hoje. Um forte abraço e vejo vocês, minhas superalunas, meus superalunos, em nossa próxima superaula. E aí E aí